Janeiro Branco, a importância de dar atenção à saúde mental. Um novo ano começa e esse é um bom momento de se repensarem as próprias atitudes e se estabelecerem novos compromissos rumo a uma vida saudável e feliz. O Janeiro Branco é uma campanha que visa a destacar a importância de dar atenção à saúde mental, emocional e psíquica. A cor branca, além da paz necessária para a saúde mental, também pode significar uma folha em branco, onde se podem escrever novas palavras ou se produzirem novos desenhos. O convite do Janeiro Branco é que as pessoas renovem seus hábitos de modo a priorizar a saúde. Sempre podemos recomeçar. Ao longo do ano, trabalhadores e trabalhadoras são acometidos por diversas modalidades de adoecimento psíquico advindas da dinâmica de trabalho, a qual estão submetidos. O estresse causado por sobrecarga de trabalho, o medo e a ansiedade que assolam aqueles que estão expostos a situações de violência e outros tipos de riscos, as vítimas de assédio moral, as más condições de trabalho que conduzem a um esgotamento físico e mental, entre outras possibilidades. Professores, professoras, orientadores e orientadoras educacionais vivenciam muitas dessas situações com muita frequência. Por isso, no fim de 2021, a psicóloga Luciane Koziks, que coordena a Clínica do Trabalho do Simpro, elaborou o estudo Novas Formas de Trabalhar, Novos Modos de Adoecer, realizado com 714 trabalhadores da educação. Ela descobriu que a categoria do Magistério Público do Distrito Federal sofre com prejuízos nas pregas vocais, distúrbios osteomusculares, lesões por esforço repetitivo e doenças do aparelho respiratório. Entre os danos psicológicos, destacam-se o estresse crônico, ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Os danos sociais que se sobressairam relacionam-se à sobrecarga, hiperatividade, solidão e assédio moral. É muito importante identificar o processo de adoecimento. Por isso, a importância da campanha de conscientização e procurar ajuda para superá-lo. A Clínica do Trabalho do Simpro foi criada em 2018 com essa finalidade. Tem sido mais importante do que nunca dar atenção às questões da saúde mental, olhando com carinho para nós mesmos e também para os colegas ao nosso redor. A solidariedade também é uma ferramenta fundamental para combater o adoecimento psíquico que leva tantos de nós a nos afastarmos de nossas atividades. A Clínica do Trabalho promove atendimento psicológico individual para professores e orientadores educacionais e realiza palestra nas escolas.